Bom dia a todos, quero em nome do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito saudar todos e muito especialmente saudar o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional que nos dá a grande honra de vir presidir esta sessão de abertura. Naturalmente também saudar os professores da Itália e do Brasil que aqui se encontram, os portugueses e ainda os alunos da nossa faculdade que querem vir aprender um pouco mais de Direito Constitucional. Este seminário sobre mutações constitucionais vem na linha de uma pesquisa na matéria que o Instituto tem vindo a desenvolver. Em larga medida, o êxito do seminário, a organização e o êxito do seminário devem-se ao professor Carlos Blanco de Moraes, a quem quero agradecer muito sensibilizado todo o esforço que tem feito, ele e aos colaboradores com que tem contado. Não quero fazer perder mais tempo e quero apenas dizer que estou convencido de que vai ser um seminário com grande êxito, em que todos teremos a oportunidade de trocar experiências e conhecimentos e, portanto, vai ser mais um progresso, ou um sinal de progresso da ciência e do direito constitucional em Portugal e permitam que também acrescente nos outros dois países aqui representados. Amanhã vamos ter um professor espanhol, o eminente professor Francisco Fernandes Chegado. Daria a palavra agora ao Sr. Professor Marcelo. Muito bom dia. Naturalmente, também saudaria o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, que nos honra com a sua presença. Nesta abertura dos trabalhos de uma iniciativa do Instituto de Ciências Jurídicas e Políticas, cumprimentaria os colegas estrangeiros, que nos honram com a vossa presença. Cumprimentaria os colegas portugueses e faria duas referências aos alunos. Estão cumprimentados por natureza. São constitucionalistas apaixonados. Basta ter o professor Blanco de Moraes como mestre e guia para isso se transformar em constitucionalistas honoris causa. Mas, quereria saudar de forma muito afetuosa o Sr. Jorge Miranda, antes do mais. Não só como presidente do Instituto, mas como o decano. Ele será sempre o decano, quer da Faculdade, quer do Grupo de Ciências Jurídicas e Políticas. É um grande mestre. Tem presidido o Instituto desde a sua fundação. É um símbolo no domínio do direito constitucional, como direito público em geral, como do direito, que muito prestigia a nossa Faculdade e prestigia, naturalmente, o ensino e a aprendizagem de direito do nosso país. E depois o professor Blanco de Moraes, que é o entusiasta de todas as iniciativas. Eu sou um modesto colaborador no domínio do Centro de Investigação, que funciona no quadro do Instituto de Ciências Jurídicas e Políticas, mas o grande dinamizador é o professor Blanco de Moraes. Um dos projetos no quadro desse Centro de Investigação é o das mutações constitucionais. O professor Blanco de Moraes é um apaixonado também desse projeto. E, nesse sentido, vai ser muito interessante recolher os ensinamentos desta jornada de estudo e de troca de informações. Eu tenho andado, ultimamente, arredado do direito constitucional. Digamos que baixei dos domínios olímpicos do direito constitucional para aqueles domínios mais rotineiros do direito administrativo. E, de vez em quando, tento compensar isso com a introdução ao estudo de direito e com a teoria do direito. E, por isso, é com muito interesse que aguardo os ensinamentos em matéria de mutações constitucionais. Porque, no ensino da teoria geral da interpretação, nós ainda conseguimos incluir na interpretação a mutação legislativa. A interpretação tem-se enriquecido, de tal maneira, com o desenvolvimento da redução teleológica, da extensão teleológica, abrangendo a integração de lacunas, com os contributos à autopoética, da jurisprudência reflexiva e com a ponderação de fatores externos do domínio da interpretação, que, na teoria geral da interpretação, tem sido possível ainda comportar aquilo que se autorizou no direito constitucional e que são as mutações constitucionais. E, portanto, é muito interessante acompanhar este processo que tem culturas, quer em Portugal, quer no Brasil, nomeadamente, quer noutros ordenamentos jurídicos e que interessa, naturalmente, ao domínio do direito constitucional, interessa ao direito público em geral, nomeadamente ao direito administrativo, e interessa a todo o ordenamento jurídico. E, portanto, eu secundaria as saudações do Sr. Professor Jorge Miranda e terminaria onde comecei. É uma honra para nós ter connosco o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, que conseguiu, no meio de tantos afazeres, e devidamente acompanhado de alguns dos seus juízes conselheiros, uma das quais da nossa casa e outra que é sempre da casa, mesmo quando está em comissão de serviço, que nós consideramos temporária, mas que está a ser mais duradoura do que se esperaria noutra escola e onde tem tido um papel fundamental no desenvolvimento do direito público. Muito obrigado. E agora, Sr. Presidente, a palavra é toda a sua. Muito obrigado. Muito bom dia. Queria começar por cumprimentar os professores Jorge Miranda, Marcelo Rebelo de Sousa, também o professor Blanco de Moraes, agradecer-lhes o convite para estar aqui hoje. E, nas suas pessoas, felicitar a Faculdade de Direito de Lisboa e os seus institutos pela organização deste seminário. É muito grato, para mim, verificar que a Faculdade e os seus institutos, designadamente os direitos públicos, vêm dando mostras de um enorme dinamismo e de um poder de iniciativa notável em levar a cabo realizações deste tipo. E não tenho dúvidas que este seminário avançado de mutações constitucionais vai ser um ponto alto nesse conjunto de atividades. Porque, realmente, congrega aqui, pelo que vi do programa, congrega aqui um leque muito alargado de ilustres constitucionalistas de vários países e escolas. E, portanto, esta garantia está dada à partida. Cumprimento, portanto, também queria cumprimentar todos os presentes e permitam-me os restantes que dirijam uma saudação especial ao Ministro Gilmar Mendes, que desempenhou no Supremo Tribunal Federal do Brasil funções análogas às minhas. E também queria cumprimentar muito amistosamente os meus dois queridos colegas, a Conselheira Ana Guerra Martins e o Conselheiro João Calpas. Não podia desaproveitar esta oportunidade de, enfim, de os cumprimentar fora do nosso ambiente normal de trabalho. Bom, este tema, as mutações constitucionais, é um tema muito atual, quanto mais não seja porque os eventos do presente nos trouxeram, de facto, mudanças profundas em certos contextos aplicativos. E é um tema que diz muito aos tribunais constitucionais, uma vez que os tribunais constitucionais, as jurisdições constitucionais, melhor dito, as jurisdições constitucionais, são protagonistas destacados deste processo e pode dizer-se que, de certa forma, ratificam ou não as mudanças de significado, em último termo, digamos, as mudanças de significado das normas jurídicas. Mas é um tema também que eu acho rodeado de bastantes incertezas e bastantes dúvidas porque se presta a abordagens muito diversificadas. Enfim, em função dos sistemas concepcionais de que se parte das teorias de direito constitucional até da teoria da Constituição, efetivamente temos aí visões muito diferenciadas, até sobre a própria admissibilidade, em alguns casos, da figura, ou pelo menos quanto aos contornos precisos quanto aos contornos precisos do conceito. E, realmente, é bastante comum ver neste fenómeno das mudanças o produto de uma situação de tensão ou até de contradição entre a norma e a realidade constitucionais. O que, aliás, até entronca na gênese do conceito porque foi nessa perspectiva que Labande, quem é atribuído à paternidade, o utilizou. Bom, mas realmente, eu acho que, enfim, esta ideia, que é uma ideia de base, enfim, que pode ser precisada depois, mas como ideia de base é muito imprecisa e, nas suas versões mais extremas, acho que corre o risco sério de conduzir à diluição da força normativa da Constituição. Isto porque não nos oferece qualquer resguardo que contraria a possibilidade de se admitir que a pura facticidade externa à Constituição a ela se sobreponha. E, portanto, eu acho que se mantém a este propósito Conrad, essa, escreveu páginas que eu acho ainda válidas e muito pertinentes, enfim, ele, essa, reconhecia, e bem, reconhecia que Constituição e Realidade não podem ser isoladas uma da outra. Mas, ao mesmo tempo, dizia ele, ele não concebia a realidade constitucional que não fosse a Constituição realizada. E, portanto, enfim, opunha-se à autorização do conceito, neste contexto, à autorização do conceito, digamos, contra a Constituição, invocação da realidade constitucional contra a Constituição. O que ele dizia, e eu também digo, é que aquilo que há a evitar é que se produza uma realidade inconstitucional, dizia ele. Bom, ele tinha, aliás, uma observação que eu baixo erguta a este propósito. Ele dizia que esta concepção, no fundo, parte do mesmo pressuposto metódico do positivismo normativista, que é o da separação estrita e radical entre o direito e a realidade, só que para chegar à conclusão inversa, ou seja, à capitulação da norma ante a força do facto, ou a força da realidade. E, portanto, pode dizer-se que isto é uma espécie de positivismo ao contrário, ou de um positivismo aos avanços. Bom, mas, digamos, eu acho que o respeito pela normatividade da Constituição, efetivamente, leva a que qualquer processo de mutação constitucional deva operar no interior da norma, no interior da norma, e deva obter, digamos, um fundamento jurídico-constitucional, nesse plano estrito, jurídico-constitucional. E, sob esse aspecto, afigura-se-me que é muito mais prometedora de bons resultados, uma teoria como a de Müller, a de Friedrich Müller, que, saberão, porventura, enfim, o dirigido aos alunos, que tinha, portanto, uma concepção da estrutura da norma jurídica, que metia no interior da norma tanto o comando, digamos assim, enfim, o programa normativo, como também o segmento da realidade regulada, o objeto de regulação, o domínio normativo, o âmbito normativo, de forma que qualquer alteração relevante no âmbito normativo, digamos assim, na realidade, a realidade é que, em termos ambos, pode ser até conformação jurídica, digamos, mas qualquer alteração relevante aí pode conduzir, portanto, a uma mutação do conteúdo da norma cujo texto permanece inalterado. E, portanto, a norma, assim, é vista como um modelo, creio que são os termos dele mesmo, um modelo de ordenação cunhado pela realidade. Zarr, Geprechtas, era o termo alemão, portanto, cunhado pela realidade. E aqui, eu acho que nesta teoria pode, porventura, achar-se uma base teórica mais sólida para a construção da figura, ou, pelo menos, de certos tipos, a tipologia é diversificada, mas de certos tipos mais impressivos da figura, sendo certo que, como concepção teoretica, deixa, no plano dogmático, deixa em aberto muitas questões relevantes. E, desde logo, a fixação, uma precisão dos limites, dos limites das concepções, das mutações constitucionais. Eu creio que pensar as mutações constitucionais é, forçosamente, pensar os seus limites. E, quer os limites, digamos, o limite inferior, querendo eu significar com isto o ponto a partir do qual passa a haver uma mutação constitucional, quer o limite superior, digamos, a fronteira para além da qual deixa de haver uma mutação constitucionalmente admissível. Portanto, estas serão as extremas que balizam o território possível de uma mutação constitucional. É claro que, quanto ao limite inferior, a questão chave é, obviamente, a da identificação de um marco que separe a interpretação da mutação. e vejo, aliás, que muito oportunamente o tema foi incluído no programa com uma formação, aliás, bonita, onde é que cessa a interpretação e desponta a mutação. Quando é que o sol se abre? Quando é que o sol da mutação se abre sobre a penúmera da interpretação? Bom, e realmente aí é uma questão difícil, que eu acho que teria imenso interesse em assistir, mas, efetivamente, não posso, mas, porque é uma questão difícil, tanto mais que, hoje, é um aqui hermenêutico praticamente indiscutível, a ideia de que o texto da norma não se confunde com a norma, não é? O texto é um enunciado linguístico com intenção normativa e depois cabe ao intérprete extrair desse texto um sentido adequado à época e ao contexto. O texto e o contexto são inseparáveis, isso hoje é uma ideia acente. O texto respira, respira o ar do seu contexto e, portanto, e é isso que faz, de facto, da Constituição um sistema normativo aberto e significa que, realmente, o sentido das normas não é um dado prévio, um dado fixo, prévio à interpretação, mas é o produto desta, não é? E só podemos chegar lá, só podemos alcançá-lo através de um processo dinâmico de concretização e de interpretação. E é isso, aliás, não resisto a dizê-lo de passagem, que faz com que não tenha sentido no plano metodológico dizer-se, como por vezes se houve dizer, que uma coisa é a Constituição, outra coisa é a interpretação da Constituição. No plano metodológico, isso, de facto, não faz grande sentido. Mas, evidentemente, esta metódica de interpretação atualista e evolutiva, dinâmica, parece restringir bastante o campo, parece que deixa pouco espaço para uma autêntica votação, não é? Enfim, se é que algum subsista, há quem pense, há quem pense, autores, aliás, de primeira água, por exemplo, estou a pensar em Éberla, há quem pense que, de facto, entre a interpretação corretamente feita e a mutação inconstitucional, ter-se um non-dato, não é? Eu creio que, apesar de tudo, pode apontar-se à nossa prática aplicativa, e se sendo agora ao terreno mais de, enfim, exponencial, aplicativo, eu creio que podem apontar-se na prática aplicativa da nossa Constituição alguns casos claros de mutação constitucional de vários tipos, por exemplo, fala-se muito no enquadramento normativo supranacional dado pelo direito europeu, quando nós nos integramos na comunidade europeia em 86 e a revisão da parte económica, da direção económica só foi feita em 89, não é? Na segunda revisão e, portanto, nesse período terá havido uma mutação. Bom, eu creio que um exemplo claro e para voltar um pouco à metódica estruturante do Müller, eu creio que um exemplo claro é, eu vejo na mudança que conduziu à pronúncia de não inconstitucionalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O artigo 36, número 1 da Constituição, como sabem, tem como objeto de regulação o casamento, não é? O casamento, que é um instituto jurídico, portanto, é um construto jurídico que, no fundo, é uma ordenação de uma relação da vida caracterizada por uma plena comunhão entre duas pessoas, entre duas pessoas, pelo menos nas sociedades monogâmicas, nas sociedades poligâmicas, pode ser mais que duas, mas, enfim, mas tem esse âmbito normativo, tem esse âmbito normativo e tem como programa, tem como programa normativo o reconhecimento do direito a todos de contrair casamento. Ou seja, através da celebração do respectivo contrato, todos têm o direito de aceder à posição jurídica que o casamento confere, enfim, aos seus direitos e aos seus deveres. Bom, é claro que, quando o casamento era classicamente entendido como uma comunhão de vida entre pessoas sexo diferente e isso é um elemento constitutivo da figura, esse direito não abrangia aos casais do mesmo sexo. Quando o legislador, acompanhando algumas mudanças, enfim, culturais e de formas de vida, de concepções éticas e de tudo isso, quando o legislador tomou a iniciativa, de facto, de elaborar à Assembleia da República um decreto que realmente abriu, pôs a celebração do casamento ao alcance de pessoas do mesmo sexo e quando o Tribunal Constitucional depois, pelo Acórdão 121 de 2010, considerou que esse decreto legislativo era compatível, digamos, com o programa normativo do artigo 36, bom, isto significou de facto, acho eu, se bem vejo, uma mutação de conteúdo desta norma sem alteração do seu texto, passando ela, portanto, tem um objeto reconfigurado extensivamente não é verdade, porque o casamento, a conformação jurídica, a ordenação da figura mudou e ao receber essa mudança, ao considerar que não era incompatível, considerou que não era incompatível o Tribunal, reparem, não disse que o artigo 36 impunha essa solução, limitou-se a dizer que não se opunha a ela, portanto, que era compatível, mas de todo modo incorporou como possível o programa normativo essa extensão e aí tem, acho eu, acho eu, uma... É claro que isto não esgota, aqui, por exemplo, a ideia do Müller aplica-se com bastante visibilidade, mas isto não esgota, como é óbvio, o âmbito da figura e, por exemplo, estou a pensar nos princípios constitucionais, não é? Os princípios constitucionais que têm toda aquela plasticidade movente que é a própria e a textura amplamente aberta que é a própria dos princípios normativos e dos princípios constitucionais e estruturantes e realmente é possível por meras mudanças de, meras, aqui entre aspas, evidentemente, por mudanças de concepções valorativas ao longo do tempo pode extrair-se dos princípios normas que em fases anteriores não eram contempladas e parece-me bastante visível, por exemplo, no que se refere ao princípio da igualdade, não é? Quando o Tribunal Constitucional alemão no começo da década de 80 superou a equiparação da exigência da igualdade à proibição do arbítrio através da chamada Noia Forma a nova forma portanto em que nas situações de desigualdade de tratamento de grupos de pessoas passou também a exigir um equilíbrio uma proporção entre o grau esse grau de desigualdade e a extensão da diferença tida em vista pelo legislador pode ver-se aqui a construção de uma nova norma radicada nesse princípio aliás já agora aproveito isso também foi acolhido pelo Tribunal Constitucional português não agora como alguns foram tentados a pensar mas já em 1993 pelo Acordo de 330-93 e realmente teve depois operatividade nestes recentes acordos sobre as normas sobre algumas normas das leis orçamentais e designadamente de forma mais explicitante no último Acordo no Acordo 187-2013 portanto aqui tem eu estou talvez a estender-me demasiado mas termino já aqui tem portanto este campo das mutações constitucionais abre a porta a um debate muito rico sobre questões muito complexas portanto foi muito oportuna a eleição deste tema para o vosso seminário eu creio que também tratarão seguramente não escapará a vossa reflexão eu não falei disso mas o limite superior quando é que deixa de ser admissível a mutação eu aí só digo a esse respeito que o risco é evidentemente o risco é evidentemente a tentação de sob a invocação de uma mutação constitucional pretender realizar uma revisão encapotada e esse risco esse risco é obviamente tanto maior quanto mais difícil for pela situação política a obtenção da maioria qualificada necessária para para essa revisão bom há aqui pois múltiplas interrogações eu felizmente eu felizmente não me cabe a mim responder seria uma tarefa muito difícil não me cabe a mim responder a essas interrogações pela natureza enfim desta despertenciosa intervenção inaugural mas não tenho dúvidas que ao longo do seminário muitas respostas serão dadas e muitas clarificações pertinentes serão feitas só me resta lamentar não poder estar presente para colher proveito para colher proveito disso e a terminar portanto eu quase que me dispenso quase que me dispenso de formular votos para que os trabalhos decorram de forma frutífera para todos porque a qualidade dos intervenientes é um pinhor seguro de que tal acontecerá muito obrigado